Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço para desfiar o peito de frango bem mais prático e mais rápido, usando a minha batedeira. Aí eu cozinhei o peito de frango na panela de pressão com sal e também coloquei um velapinho de sazão para dar mais sabor na carne quando ela estiver cozida. Aí eu vou adicionar na batedeira. Já tirei os ossinhos dele, já está bem cozido, porque eu gosto dele bem cozido. E agora eu vou baixar aqui e vamos bater ela. Aqui, quando vai batendo, a pessoa não deixa batendo tanto que ela quiser, para ela ficar bem triturada assim, daí tem que ficar batendo mais. Nesse caso aqui, a massa aqui, o frango desfiado é para pizza, então eu não vou triturar ele até ficar miudinho. Deixar um meio desfiadinho. Olha como fica legal. Eu ficava desfiando o frango na mão, depois eu descobri essa técnica da batedeira. É muito boa. E aqui está pronto o nosso peito de frango. E é isso aí pessoal, a dica de hoje, mostrando como desfiar o frango na batedeira. Se vocês gostaram dessa dica, dê um joinha, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.